Bom, hoje eu vou estar fazendo um vídeo meio diferente, sem enrolação para vocês. Como vocês podem ver, eu estou até sem web para mostrar para vocês um pouco sobre o Keydrop, tá bom? Que é um dos melhores de sites para abrir caixa. Como vocês podem ver, mais de quase 7 mil pessoas online aqui, tá bom? Mas antes de mostrar qualquer coisa, eu vou mostrar para vocês um sorteio que eu estou fazendo dentro do Keydrop que vai ser direcionado a vocês, tá bom, rapaziada? Que são aqui, ó, 500 dólares em duas skins, tá bom? Que são duas facas, duas pessoas diferentes vão ganhar uma dessas duas facas que está avaliada em mais ou menos 1.700 reais, 200 e poucas pessoas participando. Quem quiser participar, tem um link na descrição, tá bom, galera? Lembra muito, rapaziada, de quando você clicar aqui, quando vocês quiserem vir por Keydrop, utiliza o link da descrição porque vocês vão ter mais segurança na hora de vir para cá. O Keydrop é um site totalmente seguro, mas tem muitas fraudes na internet, então tomem muito cuidado. Bom, galera, recentemente eles lançaram um mini-evento que é o evento 5 de maio. Isso aqui, basicamente, pelo que meus inscritos me falaram. Se vocês quiserem comentar algo sobre isso relacionado aí abaixo, vocês podem comentar, podem me explicar melhor. Mas pelo que eu entendi, isso aqui foi uma guerra que aconteceu, tá bom? E eles, basicamente, quis homenagear, tipo assim, a galera ou, sei lá, fazer uma coisa sobre os dias das guerras, etc, por aí vai. Aqui, galera, o que eu quero falar para vocês? Nesse vídeo, eu já quero falar das caixas grátis. A primeira forma para você fazer isso é você utilizando o Pondent XS Go. Você vai ganhar 55 centavos, mas aqui tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, abrir caixas gratuitas. Carregue a sua conta e obtenha 12 caixas com skins fantásticas gratuitas, tá bom? Olha aqui, rapaziada, deixa eu explicar para vocês da melhor forma possível. Você pode ganhar as skins de graça, pode ganhar caixa de graça de várias formas. A primeira é o seguinte, utilizando o meu cupom promocional, que é DMSS Go, tá bom? Você clica em aplicar, você já vai estar ganhando nada mais e nada menos que 55 centavos de bônus. E com esses 55 centavos, você pode abrir até três caixas, que são as caixas Ice Blast e outras caixas aí que eu não vou ficar entrando em detalhe, mas vocês conseguem com o saldo, tá bom? Mas aqui funciona da seguinte forma. Eu vou te apresentar, galera, é o seguinte. Tem duas formas para você ganhar. Para você ganhar, quando você depositar no Keydrop com, por exemplo, 2 dólares, que é o mínimo aqui, você já vai ganhar as caixas de graça deste evento. Fora isso, você já pode participar do sorteio das duas facas que eu mostrei para vocês no início. Então, já é muita vantagem. E vocês podem vir cá, testar o Keydrop, vocês podem fazer recarga, galera, via skin, tá bom? Que nem eu estou falando, o título do vídeo está Abrir Caixas Grátis, certo? Sim, é com o cupom DMSS Go. Tem outras formas também que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, mas aqui também vai te dar caixa grátis só de você participar deste evento, tá bom? Então, são várias maneiras de você ganhar caixas grátis. Então, eu vou parar de enrolação, vou tentar abrir algumas caixas aqui, dessa aqui para vocês, para vocês verem se vale a pena ou não. Bom, galera, vamos lá então, ó, vou começar abrindo essa mariacha aqui. Eu gosto sempre de abrir 5, porque quando eu abro 5, dá muita vantagem, dá muito lucro. Eu abri essa caixa em live aqui, quando saiu, e mano, deu muito profit, tá ligado? Nem todas as vezes vão dar profit, mas, ó, dessa vez veio 0.67, mas não se preocupe, rapaziada. Se vocês depositam um valor interessante, dá para vocês abrir muitas caixas, e além disso, tem um lucro bem legal. Como vocês podem ver, essa galera aqui, tudo dropou item legal. Shadow Daggers, Shadow Daggers, AWP Content Time. Mano, vale muito a pena, rapaziada. Vou abrir mais uma, vamos ver se vai dar lucro, tá bom? Não se preocupe, rapaziada, porque, ó, nem sempre vai pagar, essa é a realidade. Mas quando paga, mano, paga muito bem, tá bom? Voltou 1 dólar, a gente perdeu aí uns 5, 6 dólares, vamos ver aqui. Mas lembrando que quando ela começar a pagar, eu acho que ela paga bem, ó. Voltou 1.60, perdemos um pouquinho legal, uns 10 dólares aí, somando os ganhos e as percas. Mas agora começou a pagar, hein, rapaziada? Mas agora começou a pagar, hein? 4.48, bode demais, como eu falei pra vocês, essa caixa aqui é uma caixa barata, mas é uma caixa muito boa. Vocês podem fazer... Olha aqui, meu parceiro, eu falei pra vocês, né, rapaziada? Eu falei, não foi questão de falar. Uma Glocking Honor, e que é uma Rollcase, mano. Vou abrir mais uma, porque eu já falei que essa caixa aqui é boa. Esse evento novinho, esse evento, assim, semi-evento é muito bom. Olha aí, 3.80 por pouquinho. Dá pra vocês fazer o aprimoramento, mano. Então, tipo assim, tem muita gente que abre as caixas aqui, às vezes começa a perder o saldo, aí fala assim, nossa, meu Deus, tá ruim, tá ruim. Mas quando você vai no aprimoramento, você pode lucrar, e lucrar muito, tá ligado, mano? Além disso, aqui nas caixas você consegue lucrar demais também. Tipo, não é toda hora que você vai lucrar? Não. Mas assim, é uma caixa muito boa, que também você pode abrir uma por uma também, galera. Eu jogo dessa forma, abrindo mais caixas, mas você pode abrir uma por uma também, que é 0,95 centavos. Dá pra vocês farmarem muita grana, velho. Olha aqui, ó, vem no meio de duas. Se vem qualquer uma dessas aqui, já é lucro no extremo, né? Mas beleza, não deu muito bom. Mas aqui, dando uma suposição que eu tivesse depositado o que eu gastei, olha pra vocês, eu já ia ter muitas caixas grátis, rapaziada. Se você deposita 15 dólares, você tem nível 4, mano. Aí você vai 1, 2, 3, 4. Então, são essas caixas todas pra você abrir. Dá uma suposição que você deposite mil dólares, só uma suposição, mano, mil dólares. O que que vem no nível mil dólares, mano? Vamos ver aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção, olha o tanto de skins legais que vem, rapaziada. Pode ser que você ganhe um voucher de 4 dólares, sim. Mas e se você ganha, dando uma suposição, uma especial Gloves Crimson Kimono de 4 mil dólares? Ou qualquer skin dessa daqui, mano, já me deixaria muito feliz, tá bom? Vamos abrir a caixa do Pedro, rapaziada. A caixa do Pedro é 2 dólares. Recomendo que você comece abrindo uma por uma, depois você pode abrir 5, etc. Mas uma por uma eu acho que vai ser bem mais interessante pra começar. Fodichain, Fodichain, não pagou muito legal. Pagou quase 80%, mas vamos lá, vamos abrir mais uma aqui pra ver se vai pagar. Opa, Lea de Glaze é muito bom, mano. Beleza, 5,55, pagou muito bem, tá bom? Pagou muito bem. Uma por uma, será que é a cao, rapaziada? Não sei, mas vamos ver, né? Olha, deu uma Amber Fade. Agora eu vou abrir 5 só pra gente testar mesmo, se ainda é bom. A gente já sai dela. Mais 10 dólares, tá bom, rapaziada? Pra gente abrir basicamente todas essas caixas. E eu acho que não deu bom não, tá? Hum, deu 3 dólares. Perdemos 7. Vou abrir só mais uma pra mim ter uma confirmação pra vocês se essa caixa é realmente boa, se ela é ruim. É uma caixa que tem muitas skins legais. Ó, voltou 5,65, não voltou tão ruim. Só mais uma só pra testar. Porque, assim, como eu já falei, nem todas as vezes você vai lucrar aqui, né, mano? Mas se tiver muito ruim mesmo, no momento tá pagando 50% aí, mano. Vamos ver aqui, véi. Opa, agora veio uma skin legal, rapaziada. Vamos ver. 10 dólares. Pagou a abertura, certo? Vamos lá pra abrir mais uma. Vamos ver, né, rapaziada? Beleza. Agora eu acho que vai pagar lá quase. Não, não pagou. Última abertura é essa do Pedro aqui. Eu achei ela uma caixa muito, assim, aleatória, véi. Porque a chance de você lucrar, tem. A chance de você perder é mais do que ganhar. Então, tipo, a não ser que você abre uma por uma, tá ligado? Então, olha bem aí, tá bom? Galera, eu já vou passar pra última caixa, pra ver se a gente tá dando lucro nessa caixa ou não. Ela vale 21 dólares. Aqui é uma por uma, porque, né, senão eu tô ferrado. Mas tem muitas skins legais. Opa, 21 dólares. Nossa, se vir pra Fade é sucesso, mano. Se vir pra Fade é sucesso. Ver 14 dólares, Minimal Weed, não tá tão ruim, tá bom? Mas qualquer skin dessa aqui que vier, mano, a gente tá... Opa, Fade. Emerald. Se for Emerald, é sucesso, mano. Beleza, Minimal Weed. 57 dólares. Essa caixa do sombrereiro tá bom, tá bom, rapaziada? Uma caixinha voltou uma skin de 60 dólares, mano. Essa caixa aqui tá legal, velho. Será que vai vulgar? Não, né? Beleza, mas voltou 14 dólares. Não tá ruim, tá bom? Vamos abrir mais umas aqui. Ai, ai, ai. Meu Deus, quase, rapaziada, que eu peguei uma faquinha, velho. Meu Deus, mano. Quase, rapaziada. Quase que eu soprei ao Inversus, mano. Beleza, uma Chroma. Essa é a Combat Reduction aqui. Será que ela é cara, mano? Deixa eu só ver. Nossa, 81 dólares, mano. Eu vou fazer a última abertura desse vídeo, que vai ser 5 caixas aqui, no valor de 107 dólares. Vamos ver se dá na suposição que você deposita 100 dólares aí no Keydrop, se vale a pena abrir 5 de uma vez dessa, tá bom? Porque é uma caixa muito boa, tá bom? Dá pra pegar muitas skins legais, mas nem sempre a gente tem que confiar, né, galera? A gente tem que testar. Ó, voltou 74 dólares. E o que ainda foi ruim, mas a chance de vir um item muito legal é muito grande. Mas isso aí eu vou deixar pra vocês, tá bom? Vale muito a pena abrir caixas no Keydrop, que é um site que paga 50% a mais, ou até mais do que isso, tá bom, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima.